Rapaziada, é o seguinte, decidi fazer um novo quadro no canal pra tentar me aproximar de vocês e pra tentar fazer vídeos mais recorrentes. E a ideia é a seguinte, vou puxar Doom Random, né, posso ficar com algum de vocês, posso, né, enfim, pode, muitas coisas podem acontecer no Doom Random. Faz tempo que eu não puxo, inclusive. Mas a ideia vai ser o Doom Random escolher o que a gente vai fazer no vídeo. Tema do vídeo, ele que vai escolher. Se ele quer fazer escrevimento social, a gente vai fazer escrevimento social. Se ele quer construir, sei lá, uma lhama gigantesca na partida, a gente vai construir uma lhama gigantesca na partida. Se ele quiser vencer a partida parada, a gente vence a partida parada. Ele vai escolher. Só que detalhe, se não der certo, eu vou voltar pro lobby, vou puxar outra, se cair com ele, caiu, e se não cair, paciência. Bom, e se vocês gostaram da ideia, deixa o like pra mim entender que vocês querem mais vídeos desse estilo aqui pra trazer aqui pro canal. Vale ressaltar que as coisas podem não dar certo. Vocês sabem que eu sempre gravo vídeo até dar certo, né, às vezes eu fico tipo 8 horas pra dar certo alguma coisa. Se for prolongando muito os gringos e não conseguir fazer, eu não tenho culpa. É, pode ser que acabe, mas como eu falei, sempre pode ser um quadro, então vai ter várias outras partes. Enfim, vocês entenderam, se vocês gostaram da ideia, deixa eu lá, fechou? Vamos lá, rapaziada, Juninho Legal, nosso primeiro participante. Mano, eu vou torcer muito pra esse cara ser realmente legal, mano, que daí já daria certo. Mas tem skin de tryhard que ficaria até FNCS, ok, chegou agora da loja. Vamos ver. Alô, alô, tá me ouvindo? Eu conheço, cara, eu te amo, mano, você é muito bom. Mentira, Juninho, que massa, tu já assistiu algum vídeo meu do canal? Claro, mano, eu amo seus altifícios, eu amo seu canal, velho. Eu acompanho faz muito tempo. Então, eu já vou direto ao papo contigo aqui, Juninho. Eu tô pensando em gravar um vídeo. Me diz aí o que tu acha da ideia. Eu queria puxar um do random, só que eu queria fazer alguma coisa que eu faço no canal, algum desafio. Só que esse desafio quem daria seria tu, tá ligado? O do random. Queria entender de ti se tu tá disposto, tá com vontade de participar. Claro, mano, eu tô com vontade de participar sim. Você pode escolher o que você quiser e a ideia é a gente conseguir completar nessa partida aqui. O que seria a ideia? É um experimento social, pode ser um, sei lá, pode ser uma camuflagem, pode ser um meme, pode ser uma trollagem. O que você escolher, a gente vai fazer. E se der certo, eu adiciono tu e tu ganha o que tu quiser da loja. O que tu acha? Nós temos um combinado ou não? Temos um combinado, o problema é que eu tô com um pinguinho e a roupa, cara. Mas eu vou tentar, eu vou tentar. O que tu sugere pra nós fazer, ô Juninho? Tô muito nervoso. Eu não tava esperando, eu literalmente puxei pra canalha, tá ligado? E olha, eu só vou te falar uma coisa. Faz muito tempo que eu não puxo do random, tá? Faz muito, muito, muito tempo. Cara, eu tinha uma ideia até que interessante. Que a gente fazer uma lojinha dos campeões. Porque, tipo, careta da FNCS nova, tá ligado? Interessante. Eu curto. E o que que venderia nessa lojinha? Tá, o primeiro passo é pra isso que dá certo. A gente precisa de material. Tô com 500 de madeira aqui, já tá de boa. Vamos precisar. Ó, eu acho que dá pra vender até material na lojinha. Vai ser interessante. Shudinho, eu tô carregando. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar algumas metas pra vender numa lojinha. Acho que seria legal três armas douradas. E acho que spray de FNCS eu devo ter material tema. Então, beleza. Já temos o passo 1 do vídeo, que é os material. Temos shudinho, temos shudão. Então, três armas douradas e eu acho que é isso. Eu acho que tá perfeito já. Vamos pegar o carro ali e vamos procurar três armas douradas. Let's go. Tá, Juninho, enquanto nós dirige aqui, conta aí um pouquinho aí de ti. Quantos anos tu tem? Só pra galera saber aí. Eu tenho 13 anos. Eu tenho o sonho de ser um pro player no Fortnite. Não é dali ou não. Até que sou. Só ainda não ganhei earnings. Eu vi a skin mesmo que tu tá usando. Eu falei, eita, pega. Ah, tem o medalhão na frente, ó. Seria legal ter o medalhão também pra lojinha, tá? Você garante que a gente consegue ganhar essa fight aqui pra roubar o medalhão? Vai ter uma fight aqui. Ah, nem vai precisar. Eu pensei que ia ter que fightar, mas não vai precisar não, pelo visto. É, só que a gente tem que apressar. O certo é não pegar uma antena. Tem uma lá embaixo, mas tem um cara de medalhão lá. Eu vou ir naquela... Mas fica de olho. Vê se alguém já pegou ele, tá? Daí eu mudo a rota. Ó, o cofre vai abrir. Faz o seguinte. Vai pegar lá que eu pego o cofre aqui pra pegar os... Ah, o medalhão tá aqui. O medalhão tá aqui. Calma aí. Não sei. Não sei se vai dar certo. É, eles tão mirando o cofre. Vamo lá pegar a antena e depois a gente vai junto pro cofre. Eles tão quebrando nossos carros. Nós vai ficar sem carro, tá? Eles tão mirando ali, nós. Nós vai ter que entrar nesse cofre. Vai ser o primeiro desafio. Quebrei um, relaxa. Tá indo na vida. Eu confiei em ti, hein? É um tiro, é um tiro. Um tiro no cara que eu tô aqui. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, Juninho, não. Não, eu tenho oito de vida. Acabou pra mim. Ai, Juninho, Juninho, Juninho. Ai, Juninho. Foi quase, Juninho. Foi quase, mano. Adorei te conhecer, mano. Adoro teuzinho. Eu agradeço demais pelo carinho, Juninho. Tamo junto, tá? Eu vou te adicionar de toda forma, tá? Eu vou te mandar um presentinho depois, qualquer hora. E é nóis. Sério? Muito obrigado, cara. É isso. Vou mandar aqui. Gostei de ti, mano. Obrigado pelo carinho, tá? Ai, Juninho, mandei a solicitação. É nóis. Valeu, Juninho. Obrigado pela participação. Valeu, galera. Tamo junto. Dá o like no vídeo. Dá like. Elias William, nosso próximo participante, rapaziada. Vamos ver. Tô escutando bastante mouse já. Alô, boa noite. Boa noite. Cara, eu jogo no PC, sim. Tô vendo aqui que você é um player mais sério, né? Um player mais... Queria skin e tudo mais aí. É só skin mesmo. Será que por um acaso, porventura, tu não toparia gravar um vídeo comigo, não? A gente tenta fazer um negócio indiferente nessa partida aqui. Eu não levo jeito pra isso, não. Não leva jeito pra isso? E se eu te disser que você ganha algum prêmio, se tu... Ganha prêmio também, a mamãe tá de boa. Fecha pro próximo. Tu dobra e passa pro próximo? Valeu, Elias. Tamo junto, então. Elis. Boa noite. Boa noite. Espanhol, espanhol. Oh, espanhol. Oh, mano. Sorry, mano. Tô gravando um vídeo pra YouTube, mano. Sorry. Always smack me. Boa noite. Alô. Tá na escuta? Responder ganha Playstation 2. Eu não quero. Alô, boa noite. Tá ouvindo? Na escuta? Oi? Português? Inglês. Inglês? Você fala inglês? Você fala inglês? Eu falo, mano. Você fala português? Brasileiro? Não. Ok, bro. Sorry. So, I have to go. Eu recordo em vídeo. Seis horas e meia depois. Rapaz, eu tô começando a perder as esperanças. Agora eu caí com o Enri. Eu acho que não é brasileiro também. Alô, boa noite. Ô, rapaz. De boa? Opa. Hablas minha língua, português? Oh, com certeza. Der Ponce nem... Ai, ai, ai. E conhece? Conhece mesmo? Nossa, não. Mano, é o seguinte. Eu não vi esse jogo há muito tempo. Eu tinha esquecido. Que você existia, cara. Agora eu lembrei. Ah, eu fico feliz. Eu não sei se eu devo ficar feliz ou triste, mas tudo bem. Deveria, cara. Porque eu não tenho que jogar esse jogo agora, mano. Nem ferrando, cara. É mesmo? É mesmo? Pra sua surpresa, eu estou gravando um vídeo. Ou pretendo gravar um vídeo. E eu vou te explicar ele agora. Eu não queria te perguntar se tu tá a participar. Nossa, cara. Mentira. É verdade. Aí, ó. E se a gente conseguir concluir o vídeo, tu ganha qualquer coisa da loja. Na verdade, tu ganha duas qualquer coisa da loja. Porque a pessoa que eu joguei anteriormente na outra partida, falou que queria dobrar o prêmio e passar pro próximo. No caso, você é o próximo. Mentira, velho. É verdade, velho. É verdade. Tem que ganhar a partida, então. Não, eu vou te falar já já. Só vamos sair vivo desse trope que tá caindo o cara aqui pelo que eu tô vendo, né? Eu acho que eu vou morrer aqui já. Aqui lascou. Ah, mas o que caiu com nós é ZéBot. Tá de boa. Não é bot não, velho. Não é bot não. Eu fiz que fosse bot. Não é? Não é. Eu matei um bot, mas caíram outros caras que não eram bot. Putz. Aí eu vacilei. Peço perdão. Ok, mate. Ah, não. Eu gostei muito. Não, não, não. Eu vou parear de novo. Se a gente cair junto, a gente continua esse desafio. Que daí eu te explico o que vai ser o desafio. Vamos tentar cair junto de novo. Vamos. Vou parear. Tá. Alguns momentos depois. Alô. Alô. Ai, deu certo. Caímos. É o poder da meia-noite e quarenta, né? Não tem ninguém quase jogando. Poder da madrugada. Mano, a ideia é a seguinte. Basicamente, o vídeo que eu tô gravando é... Eu tô caindo com o duo aleatório. Só que o duo aleatório escolhe uma coisa diferente pra gente concluir na partida. Ou seja, você escolhe o que a gente vai fazer, tá ligado? Sim. Eu vou precisar da tua criatividade. Aí o que tu acha que vai ser interessante. Sei lá, um exemplo, um experimento social, uma amizade na partida de tal forma, algum desafio muito louco, alguma coisa, você manda, tá ligado? Fazer amizade hoje em dia tá difícil. É, amizade realmente não tá muito fácil nos dias de hoje. Tem que pensar com sabedoria. Amizade a gente fica meio, como eu posso dizer, refenda de achar alguém, né? Que é amigável. Porque senão o cara chega matando. É, sim. É só eu que sou maluco mesmo. Bom, não sei, eu não quero interferir muito na tua decisão. Eu tô bolando um plano aqui. Tá, relaxa, mas tem tempo ainda. Caraca, eu tô acreditado ainda, mano. Ligia até pra minha namorada aqui enquanto pareava. Ela tá na ligação aí, né? Não, ela tava. Eu liguei pra ela só pra isso, aí eu já desliguei. Eu liguei pra ela já. Mano, sabe que eu gostava pra caramba quando jogava bastante jogo assim? Acompanhava o vídeo da construção que você fazia. Tipo, no dia dos namorados e ela fazia uma coisa pra ela também. Ah, sim, legal, legal. E eu achava muito da hora. Então vamos pensar, já que você... Eu vou tentar ajudar seguindo nessa ideia. Tem alguma coisa que tu acha que seja legal de construir no meio da partida? A gente pode tentar bolar um esquema. Eu acho que a clássica lhama, né? A lhama? Eu gosto. Lhama eu gosto. Tá, vamos colocar no nosso esquema. Temos que arquitetar o vídeo. Primeiramente, a gente vai construir uma lhama em algum lugar. E o que faremos depois? Sabe uma coisa que eu não vejo há muito tempo que eu vou fazer? Hã? A Skybase. Skybase, cacetada. Tá. Há muito tempo eu não vejo ninguém fazer isso. Eu tenho uma ideia, já que você tá falando, eu vou jogando ideia no ar também. A gente pode fazer uma Skybase a partir de uma construção de uma lhama, tá ligado? Sim, saindo da lhama. Saindo da lhama? Perfeito, perfeito. Eu gostei, gostei. E a ideia, depois de fazer a Skybase, é ficar o máximo de tempo possível lá em cima e depois vencer a partida, então? É. Negocinho do Jetpack lá. E pelo menos se eles derrubaram, a gente não morre. Boa, perfeito. Então é isso. Então vamos pro próximo passo do vídeo, seria farmar muito material e pegar o Jetpack. O Jetpack eu acho que já é o suficiente. Deixa eu te perguntar, tu sabe construir a lhama? Tá, mano. Caraca, aí você me pegou. Mano, vamos fazer o seguinte. Ó, vamos fazer isso aqui só pro vídeo. Tenta construir uma lhama aí com o que você tem agora. Depois a gente farmar mais material. A gente tem tempo. Já que a gente vai subir Skybase, a gente pode subir depois. Faz assim, do que tu lembra. Pode fazer com o que sair aí. Tenta ver o que vai sair aí. Acho que o negócio é fazer o corpo. Vai fazendo que eu vou farmando o material. Ih, o medalhão tá vindo pra nós, hein? Poxa, tá aqui embaixo. Acho que ele passou reto, tá de boa. Passou. Tá, pode continuar tua lhama. Mano, pior que eu não faço a mínima ideia. Não, só faz e vamos ver o que que sai. Mano, acho que eu peguei pesado com o cara, velho. Aí ele tá pequeno. Mano, acho que ele não tem nem ideia do que ele tá fazendo. Mano, isso vai ficar muito bom, velho. Acho que minha lhama tá um pouquinho defeituosa. Não, tá ótimo, tá ótimo. Fazer o bumbumzinho. E tá pronta a lhama. E tá pronta. Aqui o óleo dela é legal. Boa, tá ótimo. Pega essas madeiras aí pra você não... Pega essas madeiras aí, vambora. Não, relaxa, relaxa, tá ótimo. Eu dou uma nota 8 pra tua lhama. Nossa, que super generoso. Vamos pegar aquela antena então, daí a gente começa, a gente vê onde vai fechar pra vocês e a gente já consegue adiantar. Só que a gente tem que subir a base a partir de um lugar quase que dentro do gás, sabe? Pra não quebrarem a base. Tá, vou pegar aqui. É, deixa eu ver. A seita vai lá pra baixo. Acho que a gente poderia subir a base daqui, ó. Da onde eu marquei, ó. E daí a gente já fica perto e já não fica tão, né? Vou ver o seguinte, eu vou ficar bem na próxima bordinha ali, ó. Aqui, ó. Eu vou construir a lhama daí a gente sobe, tá? Vamos ver se eu sei ainda. Vamos ver se eu sei ainda. Vamos lá. Putz, aqui lascou, rapaz. Olha só, lascou um pouco aqui, porque a safe fechou aqui. Eles não veem a base. Ó, mas olha aí, a lhama tá aí, ó. Acho que... Ah, esqueci de uma coisa, esqueci de uma coisa. Agora sim, agora sim. Agora tá pronto, ó. Dá uma olhada aí, vê o que tu acha. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim. É, eu sei fazer lhama ainda. Ficou quase igual a mim, hein? Quase. Se a safe vai fechar aqui, não compensa subir daqui. Temos que ir pra longe. Mas o importante é que você falou que queria construir uma lhama no meio da partida. Construímos. Não subimos a skybase dela, mas está valendo. Começamos a subir a skybase, rapaziada. Meu Deus do céu. Quanto tempo eu não faço isso? Adorei esse cara aqui, mas a ideia dele foi muito boa. Ó, a safe fechou legal pra nós, tá? É só a gente conseguir se manter aqui em cima e ninguém ver nós. Tomara que os caras estejam do outro lado do mapa. Caraca, acho que eu vou morrer, hein? Nossa, corre pra cá, corre pra mim. Eu vou ter que usar uma bolinha. Ih, destruíram. Destruíram não? Mentira. Destruíram mesmo? Eu não sei, eu não consegui mais... Eu não consegui mais... Eu não consegui mais... Ah, acabou o meu match. Por isso. Nossa, acabou o material. Mentira. Ixi, eu não dava com o material editado. Meu Deus. Mas valeu a tentativa, mano. Foi boa. A ideia foi boa. Como que é o teu nome? Olha a minha nossa ali na tela dos caras. É, Henry. Salve. Nossa, tô feliz pra caramba. Top demais. Oi, Henry. Obrigado pela participação. Gostei do desafio teu, mano. Foi muito legal. É nóis. Tamo junto demais, Henry. Tamo junto. Um abraço. Falou. Eu mandei uma solicitação pra ti, Henrique. Daqui a uns dias eu mando um presentinho pra eu ter participado aí, tá? Alô, boa noite. Alô, alô. Ouvindo agora? Opa, agora eu tô te ouvindo. Tudo certo? Tudo certo. Ô, Samuco, se eu te pedir um pedido inusitado, tu... Tu aceitaria? Nada, nada. Mano, eu queria fazer um negócio diferente nessa partida, tá ligado? Eu queria fazer um desafio muito louco aí. É... Onde você imponhasse o desafio, tá ligado? Você propôsse o desafio pra gente fazer. Será que tu não tem alguma coisa legal? Sei lá. 20 kills. Como é o negócio? 20 kills? É. Acho interessante. Acho interessante. Mas tu é um cara que se garante pra fazer bastante kills sim ou não? Ah, que pouco. 20 kills e a vitória, né, no caso? Ah, com certeza. É a vitória. É indispensável, né? Posso acrescentar uma coisa nisso aí? Na tela da vitória, a gente construiu uma lhama de madeira nela, junto. O que que tu acha? Acho que dá ou não? Dá. Então bora, então. 20 kills e uma lhama na tela da vitória. Fechou. Ah, um foi. É, rapaziada, é o seguinte. A voz dele era um pouquinho mais grossa e eu imaginei que o cara fosse um cara um pouco mais sério, né? Na hora que eu falei alguma coisa de propor um desafio, ele até deu uma risadinha, né? Se o cara não me conhece, é difícil de propor ele fazer um experimento social. Ele não vai querer fazer um experimento social no meio da partida, né? Inclusive já, né? E se a gente fosse fazer um experimento social, vocês iam ter que ficar mais 15 minutos desse vídeo aqui e o vídeo não ia acabar nunca. Então acho que esse desafio que ele propôs é legal, acho que é interessante. Eu sei que eu não deveria me meter no desafio que ele escolhe, mas ele não ia escolher fazer uma lhama, mas ele topou de boa construir uma lhama no final, então acho que tá tudo certo. O teu nome é Samuka mesmo ou Samuka? Samuel. Samuel, tu sabe construir a lhama pro final ou não? Não sei, eu nunca vou construir a lhama, velho, se eu sou sincero. Mas tu já viu as lhama do capítulo 1, né? Que tem nos mapas e tal. Ah, sim, tem até no reload lá, né? Sim, isso. Eu ia até pedir pra gente, pra ver se tu consegue fazer uma lhama aí, mas acho que se a gente tem que fazer 20kg, tem que correr contra o tempo, né? É, tem que acelerar o passo. Mas qual a finalidade? Você tá streamando? Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube, pra ser sincero. A ideia é que assim, eu imagino que tu não deva conhecer o meu canal e tudo mais. Eu costumo fazer umas coisas um pouco diferentes e não tão voltadas pra gameplay, mas eu acho válido esse desafio, por isso que eu coloquei a lhama junto, tá ligado? Entendi, beleza. É, cara, e se nenhum maluco que não tá rodando vídeo ou streamando, não vai pedir uma coisa inusitada assim, né? Então, é óbvio que ele ia perguntar. Tá na vida, hein? Foi, boa. O cara é profissional de pular carro, véi. O cara pulou o carro como se nada fosse, véi. Ó, a gente pode pegar a antena, pra ver onde vai fechar a safe, pra poder construir a lhama na tela da vitória, tá ligado? Nossa senhora, mas o cara é o... é o deus, viu? É um sócio, pá. Meu deus, gás. Não acredito. O Samuka já tá pra jogar bem, gás. O Samuka joga bem, gás. Eu achei que tava perdido, rapaziada, mas o Samuka joga muito bem. Agora eu fiquei, me senti mais confiante, mas rapaz do céu, véi. Tá uma sorra o rapazinho ali, véi. Ele tava... Tentei fazer ir lá ali, mas deu certo, véi. Sim. Nossa senhora. Valeu, mano. A ideia foi boa. Tamo junto. Cauêzinho Nasge. É esse, cara, mano. Skin default. É esse, cara, mano. Fala comigo, Cauê. Tá ouvindo? Alô? Tu escuta? Significa um sim esse pulo? Mas tu não consegue falar? Ele chacoalhou a cabeça aqui. Não, mano. Meu deus, gás. Meu deus. Cauêzinho, ó. Eu vou dizer... Vou ser sincero contigo, tá? Vou mandar real. Eu sei que você me escuta e eu sei que você não consegue falar. Isso aqui eu tô gravando um vídeo pro YouTube e eu preciso que as pessoas falem. Mas eu pensei numa coisa aqui que pode funcionar pra gente caso tu esteja interessado. Vamos cair primeiro se tu se comunica por libras. Pra mim ali. Cauê, tem cara aqui, Cauê. Dois caras, Cauê. Cauê. Ui, que lasqueira, guys. Acabou a bateria do meu fone. Acabou a bateria do meu fone. Vou ter que falar com ele sem ouvir também, véi. Tá, Cauê. Seguinte. Tá me ouvindo, né? Consegue chacoalhar a cabeça aqui, sim ou não? Tá me ouvindo? Ah, tu começou a falar. Peraí, 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 peraí. Eu acabei de tirar o fone. Tá me escutando, né? Tô. Eu vi que teu mic ativou ali. Mas tu me escuta? Dá um pulo, se sim. Sim. Tá, beleza. Tá, vamos... Farma aí rapidinho. Deixa só carregar um pouquinho meu fone que a gente já conversa já. Mano, eu não escutei o que ele falou, mano. Eu vi que liberou o mic dele. Ele tava ativando o som. Gostei. Humilde. Só uma coisa aqui, Cauê. Não precisa falar no mic ainda. Só porque eu não tô ouvindo agora. Tu me conhece por um acaso ou não? Ah, tu conhece? Legal, 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 legal. Tá, já a gente conversa. Segura só um pouquinho aí. Deixa só carregar um pouquinho meu fone. Gente, eu acabei de cair com um derby. Eu ganhei a vida. A gás não me aguenta. Vou ter que colocar o fone. Talvez não dure até o final da partida, mas vai ser alguma coisa. Alô, ativei aqui. Tá me ouvindo? Tô, tô, tô. Tô. Agora sim, agora sim. Perfeito. E aí, Cauê, tudo bem? Tudo. Então tu conhece? Tu conhece mesmo o canal? Sim. Cauêzinho, eu quero te propor um desafio, Cauêzinho. Tu já assistiu meus vídeos, alguma coisa? Há 5 anos. Há 5 anos? Sim, eu jogo Fortnite desde meus 7 anos de idade até uns... Até o 11 agora. É, a conta não bate muito, né? Mas tá bom. Mas você joga Fortnite há 5 anos, mas tu me assiste há 5 anos também? Sim. Comecei a jogar Fortnite com você e por isso. Capaz. Então eu achei um inscrito fiel, então. Legal, gostei. Cauêzinho, é o seguinte. Eu tô fazendo um vídeo onde é o seguinte. Eu caio num duo aleatório e o duo aleatório escolhe o que a gente vai fazer nesse vídeo. Você vai mandar aí, tá ligado? Você quer fazer um experimento social? Você quer fazer um desafio? Você quer fazer uma trollagem? Eu quero fazer um desafio. O que é o desafio que você quer fazer? A gente pode ganhar essa partida com os novos objetos que veio pro jogo. Tipo, escondido do Capitão América ou coisa do Homem de Ferro lá. Ok. Tenho certeza que a gente consegue vencer. Isso aqui é meio difícil. Olha os caras aqui, ó. Mas aí, nesse caso, tu usou uma arma que não é do Homem de Ferro. Não, mas aí é que eu não tenho o que procurar. Vai, deixa eu dropar minhas armas. Você vai ter que me carregar. Tem certeza, só tem o escudo aqui. Vamos ter. Vale a cura. Vale a cura. Tá, então eu vou dropar minhas armas tudo aqui também, ó. Onde que a gente acha o escudo? Tem um bote que ele vende escudo aqui dentro. Ah, mas ele não tá. Ele não spawnou aqui agora. Deu azar. Vai ter que achar nos baús mesmo, tá? Vou pra bobinas que tem os baús lá. Ó, vamos pegar um item pra ti aqui agora, ó. Acho que aqui vai vir aqui. Aí, pra ti aí, ó. Aí. Falando que eu sei onde tem mais uma pra ti. Gente, achei ele muito fofinho, gente. Eu preciso vencer esse que foi ele. Ó aqui, pra ti aqui, ó. Ó, o que nós precisamos agora é a mochilinha do jetpack e tá ótimo já. A gente pode ficar escondido pra pegar os caras de surpresa. Ah, pode ser, pode ser. Vamos fazer isso. Vem, entra aí então. Você que cria as regras. Você já fica escondido pra pegar os caras de surpresa, nós vai dar isso aí então. Pelo menos uma killzinha assim nós vai ter que fazer. Pera aí. Ó, tem um tal de nubai. Nubi. Esse cara pode dar trabalho, tá, gente? Não tem muito item bom pra dar ali nele. É o cara do medalhão. Esses caras do medalhão aí, eles estão muito fortes. Pode ser um problemaço. Acho que a gente vai ter que ir lá pra ilha. E ver se não acha, pelo menos, a luvinha de atirar. Ó, achei um jetpack pra mim. Vamos procurar um pra você. Vamos ver, pega os baú e vamos ver se não acha pra você. Tem dois doos só. Vamos seguir o nosso plantão. Vem comigo, vem comigo, vem cá, ó. Vamos montar aqui no jump. Ah, rapaziada, vou tentar fazer ele, deixar ele bem feliz, que ele queria matar uma kill escondido. Olha só, Cauê. Cai nessa árvore aqui comigo aqui, ó. Ou naquela ali, ó. Não sei que a nossa skin não tá ideal pra isso, mas, ó, cai aqui e agacha aqui, ó. É, sobe aqui em cima comigo. Consegue, consegue, isso, isso aí, agacha aí e vamos ficar aqui. Os caras tão vindo ali de cima ali, tá vendo? Fica quietinho, que a gente vai matar daquele jeito que você falou lá, mocado. Tá, se tu quer matar eles, eu acho que você vai ter que desativar esse negocinho mesmo, hein, Cauê. Se você quiser matar eles escondidos, vai ter que desativar esse negócio. Você que sabe. Depois você pega ele, então, qualquer coisa. Ou foi o seguinte, eu vou pegar ele e você pega a bolinha, o Jorro. Aí, eu pego isso aí. Ó, eu desativei ele aqui, ó. Ó, tem cinco. Vai sobrar, nós, dois contra dois. A gente vai matar um escondidinho aqui, do jeito que você falou. Tá, dois contra um, não sei muito. Ó lá, dois contra dois, hein. É o Nubai que vai dar trabalho pra nós. Nós não tem doze, tem que jogar bem, hein. Ó lá, eles tão, vamos torcer pra eles irem pra cá, vamos torcer pra eles irem pra cá. Tão vendo ali? Tá vendo ali? Se prepara. Ah, eles vão pra lá. Vamos, 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 não vai ter como não, vem, vem comigo. Acho que eles já conseguiram achar a gente. Acharam a gente, já era. E agora? Vamos ganhar, vamos ganhar. Matar escondido não vai dar, mas vamos ganhar. Quebrei um, vou precisar de shield. Usa shield minha aqui, por favor. Vai dar boa, vai dar boa, confia. Acabou bateria do meu mouse, meu mouse não tá girando. Eu preciso, eu preciso de shield. Você tem shield, por favor? Ah, eu tenho shield. Quer que eu jogue? Por favor, por favor. Tem 25 só, mas vamos tentar passar de regiões aqui pra ficar da frente. Vai, vamos morrer. Ele tá muito meado que tá comendo. Muito meado. Boa, boa, boa. Matei um. Boa, 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 boa. Ixi. Ai, acabou o material. Tchau, Cauêzinho, desculpa. Não, é a pena. Guys, não consegui, velho. Faltou match. Não, não, não consegui. Não consegui. Tentei, 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 tentei. Cauêzinho, obrigado pela participação, tá? Vou te adicionar. Daqui uns dias eu mando um presente pra ti, tá? Rapaziada, é o seguinte. Esse vídeo já deve estar um gigante absurdo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu não costumo fazer isso, mas eu não termino o vídeo sem completar ele. Então, vamos fazer o seguinte. Como o vídeo tá muito longo, eu não quero tirar o pessoal que participou. Pra esse vídeo não ficar com 30 minutos, vou colocar uma meta de 3 mil likes. Se der 3 mil likes, eu passo a parte 2 e continuo procurando. E pode ser vocês, fiquem espertos aí, tá ligado? Eu vou gravar hoje ainda. E se vocês quiserem, eu trago sim a parte 2 desse vídeo. Mas, enfim, guys, foi legal. Espero que vocês tenham se divertido também. Vou ficando por aqui agora. Abraço, beijo e tchau. Obrigado.